Os argentinos trabalham e ganham dinheiro, mas o Estado quem decide mais do que nunca onde esse dinheiro vai ser gasto? Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, a Argentina, um país atingido pela inflação altíssima, está proibindo os traders de Bitcoin de comprar dólares americanos à taxa de câmbio oficial em uma tentativa de domar a fuga de capitais. Em um anúncio de quinta-feira, o Banco Central do país disse que aquelas que compraram Bitcoin ou qualquer outro ativo digital com pesos nos últimos 90 dias não poderão acessar o mercado único de câmbio livre e comprar dólares à taxa oficial. A ideia é impedir que o dinheiro saia do país, o que pode ser feito facilmente com criptomoedas e dólares. Se uma pessoa ou empresa tiver pesos em sua conta e usá-los para comprar dólares americanos em uma bolsa regulamentada, eles poderão usar esses dólares para investir em criptomoedas como o Bitcoin. Isso significaria que os dólares americanos de certa forma deixariam o país, o que seria ruim para a economia da Argentina. No país sul-americano que tem a terceira maior economia da América Latina, o governo de centro-esquerda do presidente Alberto Fernandes está apertando os controles cambiais e aumentando as taxas de juros para controlar a inflação. A Argentina tem uma das maiores taxas de inflação do mundo e no momento uma taxa anual de 64% segundo o Banco Central. Essa é a segunda maior da região depois da crise da Venezuela. A alta taxa de inflação no país sul-americano fez com que o mercado de criptomoedas seja grande na Argentina. O Bitcoin é sem dúvida uma aposta melhor do que o peso argentino, que está rapidamente perdendo valor. E os bitcoiners há muito afirmam que o ativo funciona como uma proteção contra a inflação, já que o fornecimento das moedas digitais é limitado a 21 milhões e apoiadores como a Human Rights Foundation rotineiramente apontam as economias problemáticas da América do Sul como lugares onde o Bitcoin encontra o seu verdadeiro caso de uso. Em maio, o maior banco da Argentina, o Banco da Galícia, com sede em Buenos Aires, lançou um serviço de criptomoedas para clientes, disponibilizando o Bitcoin, Ethereum, USD Coin e XRP para compra. Um serviço que pode já não ser mais tão popular agora com as novas restrições do Banco Central. E bom pessoal, o Estado quer que as pessoas se entreguem ao seu sistema e às suas regras, sempre protegendo o seu espaço e qualquer coisa que fuja desse pensamento precisa ser eliminado de alguma forma. E é isso pessoal, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, muito obrigada por terem assistido e até mais.